Oh! 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 Olha aqui! Deixa seu likezinho! Ah, não, não, o Fit não tem. Que arma que é essa, Gato? Oh, 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 olha aqui! O que é que tem arma que essa? A arma lei, mano. Olha a arma lei, mano. Que horror! Tinha pouco te mostra a minha. Ai, Piu. O cara chegou pra gente pra mostrar a arma. É, mano, hein. Sai fora aí, mano. Tá fora! Nem com esse piloto de manche longo aqui. Tô brincando, não. Piloto diferenciado. É, cara. Vamos prestar atenção na história. Não tô lendo. Eu também não. Não tô lendo. Não tô lendo. Não tô lendo, cara. Vai até bisputir, cara. Bora lá. Não tô lendo. Você bebeu, né, cara? Pode escrever. Ele tá no bloco de trás do helicóptero aí. Gabriel. Vou tomar um champanhe aqui. Elimina os ladrões. Olha o flagrante aqui, ó. Os ladrões estão lá embaixo. Não, eu quero beber agora. Não, eu quero beber agora. Ixi, é no jet ski, cara. Oh, alguém tá com arma aí. Ah, tá. Eu não sei como tiro da primeira pessoa, mas... Ah, agora eu consigo. Cadê? Cadê? Não, tá. Já matei um ali. Ah, tem arma. Matei outro. Tô com arma que não dá pra atraso mesmo. Agora dá. Cadê esse cara que tá aqui? Tô vendo. Também não. Tem um cara... Agora eu tô. Ah, aqui, ó. Ó um aí, ó. Tô sem... Não sei o que tirar. Tá do outro lado. Escondeu, escondeu, escondeu. Pra direita. Eu tô do lado esquerdo. Pra direita. Pra esquerda. Aí, né? Tá nesse... Aí, nesse corredorzinho. Isso aqui, tá por aqui. Cadê? Ah, eu não tô vendo. Tem que virar mais o helicóptero aí. Olha o corredor ali, ó. Onde? O pai daqui não disse que ia tirar. Foi, foi, foi. Ah, foi. Puta, a polícia tá atrás da gente. Faltam mais, gente. Tem um aqui pertinho, né? Aqui, aqui, ó. Não tô vendo. Não, tá uma bolinha no mapa aí, ó. Ah, não. A bolinha eu vejo, mas os caras... Tinha, ó. Tinha uma bolinha do lado. Embaixo da gente. Ah, ele tá correndo ali. Não são esse pessoal, não, ó. Não são eles. Tudo civil. Vocês tão aqui na direita, aqui, ó. Esse aí civil. Ah, eu tava... Eu tô na esquerda. Pô, não é melhor... Era pra colocar esse helicóptero no meio da rua ali e a gente matava esse cara rapidão, pô. Isso aí é fora. Agora a gente acabou... Cadê o cara, velho? Cadê o cara, velho? Aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Não tô vendo. Atira aí, atira aí. Aqui, aqui. Ali embaixo. Matei, matei. Tem outra aqui na frente, na direita. Coleta em papelada. Ah, já foi? Tem que coletar. Coletar? Putz, tem que descer mesmo o helicóptero. Pode descer o helicóptero. Pode botar lá, Iago. Deixa aí mesmo aí, ó. Pode deixar aí mesmo. Consegue aí. O cara aqui, ó. Coloca aí na... É isso. Coloca aí mesmo. Isso. Show, show, show. Cuidado... Polícia, sim. Não morram. Eu sou o primeiro a morrer. Sim. Só a herminha aí. Que que cê acha da minha, então? Show, 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 show. Ah, cês tão longe. Cadê você? Tô lá em cima do helicóptero. Caraca! Ô, louco, tá carregando elefante, hein, mano? Para. Elefante, um jacaré tá caindo. Bora lá pegar, tem a polícia lá, hein? Bem em cima do pacote, né? Olha lá, a polícia não consegue sair lá. É mesmo. Ih, conseguiu. Agora saiu. Será que ela vai vir aqui? Alô! Oi, pai. Ah, mano. Qual que pega a cover mesmo? Que que? Ah, é. Que? Que? Ah, é. A, é a habilidade, né? Ah, não. É aqui mesmo. Tá zoando com a minha cara, rapaz? É a habilidade, pô. Vocês são, Rogue Company, pô. Ah. Só que eu não sei. Não linkou, não linkou, pô, Jo? Bora, bora. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Passando, passando. Pô, pega o helicóptero lá, já. Já, alguém já pega o helicóptero. Não sei se tão atrás aí. Quem tá atrás de mim busca a helicóptero, eu sou ruim, helicóptero. É o Iago, o Iago é melhor. Calma aí que uma leve caiu. Pega o buceão aí que tá. Ah, caiu mesmo, agora colhei aqui. Nota aqui que eu tô dando com meu coração na frente. Tem só duas vidas até, só pra te avisar aí. É, isso dá pra não morrer. Vai até os barcos, putz. Oh, eu vou pegar um carro então. Oh, Gabriel, pega um carro aí. Bora. Vira aqui, vira aqui pra esquerda aqui. Não, sai dos policiais aí, meu. Bora. Não vem não, senão só tem duas vidas, só. Eita porra. Entra, 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 entra. Ah, mas tá entrando? Tio. Ó, cheio de polícia aqui. Ai, ai. Nossa. Eu tô com a viatura aqui com os dois pneus furados. Quando eu tô indo. Eu tô indo com a viatura aqui lá no... É, eu com a viatura. E o senhor e o tanto de gente que apareceu no mapa? Ah, que que é isso? Tanto de barco. Ah, é barco. Ui, levei tiro. Ai, ai. Pega o primeiro carro, ok? Pega esse carro aqui, ó. Caralho, velho. Bora, Gabriel. Bora, bora. A tira é na polícia. Não, não é a polícia. Não, não é a polícia. Não, não é a polícia. Vai, vai, vai. É nosso amigo, pô. Não cabe, não cabe, não cabe. Vamos, 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 vamos. Marca no mapa aí onde quer. É ali? Do lado aqui, ó. Qualquer lugar aqui, ó. Onde? Só voltar. Voltar? Volta, volta, volta. Eu marquei. Ah, não. Bora por aqui, por aqui, não. Mas eu... Ah, dá pra ir por aí. Aí, ó. Entra aí. Você não vai despistar a polícia, né? Tá, mas é hoje que não vou despistar. Porque vai... Ela vai voltar, é coisa da medição. Partição da medição. Bora, 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 bora. Nossa, caralho. O primeiro do céu. O que que faz pra roubar, senhor Mark? O cara quer estacionar... Não, é pra destruir. É pra destruir? É pra destruir? É, tá escrito que eu não faço. Ah, destrua os caracos. Ah, que saco, saco. Rapaz, não tem ninguém pra pegar, né? A gente. É, tudo isso, terrível. Por que não considerar como ninguém? Ah. Você. Ah, eu caí, cara. Tô caindo. Meu Deus, por que eu pulei na água? Um lugarzinho ruim, né? Porra. É muito barco pra destruir, gente. É muito. No tiro, não dá? Eu não tenho bomba mais. Eu tô na granada aqui, mas não tenho muita, não. Boa. Por sorte, uma granada. Alguém consegue dar um Shardsmith no helicóptero? Peraí, se eu conseguir sobreviver aqui... Cara, você tá... Você tá pedindo pro Sniper dar um tiro de Sniper, filho. Ai. Puta, achei. Boa. Já disse que ele, ó. Pegar o Jet Ski. Aí, ó. Morreu, hein. Ah, eu não tenho. Vai reto, pô. Eu achei que ele caía. Ih, não tomava... Ah, pegou, pegou. Ai, balançou. O carro do culo que eu destruo os últimos. Eu tô no Jet Ski aqui. Não é fácil pra mais. Cadê o outro? Que bom? Tá lá, tá... Tem alto mar. Bora, 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 Gabriel. Que questão ali? Gabriel. Vambora, gente. Vambora, vambora, vambora. Viu o senhor do céu? Bora. Bora, bora. Tá levando bala. Tô fazendo o último agora, quem? Ai, minha orelha. Vem, vem. Aguenta aí, pô. Tô indo pra lá. Quero dar um tiro na minha orelha, mano. Não vai dar, não, velho. Vou conversar bem. Uma vaga. Calma aí, vocês tão indo. Meu amigo. O que é? Já tamo aqui, já, velho. Essa coisa que tem que ir pra lá, velho. Você tá indo lá? Eu vou pegar um carro. Eu vou pegar um carro. Eu vou pegar um carro. Não, ele vai destruir o barco. Você tá destruindo aqui. Olha vocês aqui, caralho. Vai pro... Pra onde? Joguei a granada a longe. Você pode pegar o helicóptero, então. Calma o helicóptero. E aí... Eu tenho certeza que você não precisa de mim para dizer que vão perder os policiais se eles estão por você. E se isso não fosse tão divertido por sua própria, o dinheiro de insurância para esses skis E aí... Ai... Ai... Nossa... Vamos fazer isso em algum momento. Nossa... Peraí pra mentira. Dispiste a polícia. Putz! Mas nós todos? Pois é, todo mundo. Mas a gente tem que ficar juntos ou não? Não, acho que não. Bora, bora, Gabriel. Aqui... Bora! Nossa, que isso? Vamos assumir da polícia aí. Eu acho que com essa granada não vai dar muito certo. Eu já sei aqui, é só entrar aqui, entra aqui, ó. Ferro velho aqui, ó. Eles estão vindo. Tem que ser antes, antes, não vai dar certo. Vê pro pier aqui, ó. Aí, acho que deu. Deu? Acho que deu. Eles pararam num portão ali. Ah, não, isso aqui eu acho que deu. Eu despistei. Tô tentando aqui. Nossa, é só ficar aqui. Tô batendo no portão. Só ficar aqui. Sobre lá, miserável. Aí, nossa, já foi. Só com você e... Vou chamar o meu aqui. É quatro portas? O que eu vou chamar, eu acho que é. Não é, certeza. Ah, se não for, dois que se virem aí. É isso aí, não. Ai, 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 não, eu achei... Ah, a polícia não, eu quebrei o vidro sem querer na polícia. Não, não, eu despistei, eu despistei, já. Não, 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 não. O cara tá de sacané, Nelson, velho. Espere, é bem na hora que eu despistei o... Agora já era, agora eles me viram aqui também. O que eu... Tá no resque? Ele é, vem pro lado aqui da... Da... Sei lá. Como assim me viram? Ô, cara. Eu despistei eles ali no... Nos palanques ali do pier ali por baixo, passando baraponte ali. E eles ficavam tudo ali. Saco. Cara, vocês não mandam de fugir da polícia mesmo, né? Eu fui o primeiro a ir despistar, só que eu quebrei um vidro ali, né? Olha o carro, quatro portas aqui pra nós. Já peguei aqui. Ah, mano. Aqui, aqui, entra aqui, entra aqui. Ele é você. Bora. Falou entra aqui, entra aqui. Eu saí do carro, eu olhei pro lado. Que foi ele? Vamos do outro lado, caraca. Certeza que acabou o roxo da oficina. E agora, gosto de umas cores meio diferenciadas. Voltou a polícia pra nós agora. Vamos vazar. Pentacles. Fica muito bom a pente, pra mim. Tá, mas vai pro meio do matagão, hein? Olha o que. Entra aí, entra. Vai pro Chico. Chico, vai pro Chico. Entra aqui, pô. É melhor, é melhor, porque daí despistou tudo junto. Ih, rapaz, tá fechado pra ele. É, você tá trancado, pô. É a sua amiga. Vamo aí. Cheiros todos. Você me expulsou do... Caralho. No meio da polícia ainda. Não, não. Eu troquei a... Ah, é merda. Perdiu uma porta. A polícia tá atrás. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Agora dá pra entrar aqui. Entra comigo, que eu não tô com a polícia. Mas a gente tá com a polícia, entendeu? Pronto, já vou despistar já. Pera, calma. Relax. Entra aqui. Aí, o meu já foi. Eu despistei. Caralho, vinha... Fica aí, Gabriel. Fica no cantinho aí, pronto. Eu não fiz nada, velho. Já tá ali. Eu vou fugir sozinho. Pode, pode. Despista a polícia, depois te reúne, então. Gabriel, fica aí. Melhor cada um por ti. Gabriel, fica aí, senão eu não te vejo. Tá. Quem que tá aqui ainda? Por que tem polícia aqui? Tá piscando, tá piscando. Cara, é que, tipo assim... Tem um... Tem um... Tem um... Chamado Buraco Quente. Vai e certeza que você é despista a polícia. Não, a gente já achou o lugarzinho ali, pô. Não, pô. O meu tá parando aqui já. É, saiu de você já, tudo pra mim. Ah, ele me achou, mano. Brincadeira. Ele me achou, Joey. Ai, cara, ele vai ter que pegar o carro aqui. Então, pera aí. F***, baby! Tô vazando. Tá, beleza. Vai correr, que eu vou chamar um carro aqui pra mim. Tô tentando fugir, mas tá difícil. Também? Ai, cara, meu mecânico. Aí, despistei, pô. Despistei, pô. Onde você tá? Tô tentando fugir, cara, galera. Falei com você. Despistei também. É? Pronto. Show! Fiquei dentro do... Um prédio aqui, cara. Opa! Aê, show! Aê! Tô com vida! Pelo amor de Deus! Nossa, a missão é super fácil, a gente demorou pra cara! Caraca, 40k, já. Pô, 40 mil. Boa, pô. A missão é super fácil. Opa, nível 100. Nível 100, boa. Pô, eu sou mais dobro que 19. Os forrós. Caraca! É. Não, é que você pegou outra conta, pra explicar aí também, né? Ah, eu pegou outra conta. Pô, algum esse negócio, eu matei dois, tá? Eu lembro, eu também matei dois, eu nem vi. Pera aí, já voltei rapidinho. Qu 364. Eu mesmo. Pera aí, já.